Não, deixa, hoje no almoço eu vou falar, sem brigar, que eu não vou brigar por comida não, gente, não faço isso lá fora, não vou fazer aqui não. Não vou mesmo, não sacado. Mas, Rai, e aceita o diferencial? Não, Isa, você só precisa ter respeito, entendeu? Não vou, eu tô aqui há 20 dias, eu nunca comi esse pão, eu comi uma vez só. Eu, no dia que eu não comi, não sobrou pra mim, aí eu passei a comer pra não sobrar. Não, porque ninguém é obrigado a comer no tempo de todo mundo, entendeu? Se você quer comer à tarde, eu não tomo café da manhã, eu quero comer à tarde, porque não tem como é. Aí depois vem comendo pão lá, não sei o que, acha que eu tô sendo guloso, como de tudo, entendeu? Não, eu passei o meu. É só você deixar claro na mesa, entendeu? Porque eu já emagreci uns 3, 4 dias. Mas deixa eu te falar. Oi? Não, quer? Entendeu, Isis? Tô debochando, né, amor? O Raio, mas quando a gente fala, a gente não vai mais, né, com a minha? Ah, não vamos estressar mais. Não, não vale a pena, gente. Tem muita coisa que, mas não vale a pena, não. Se desgastar com a gente, sou oi, me respeito. E aí? Dar essas cores fortes. Eu também adoro. O Raio hoje tá com verde-limão. Adora pegar, né? Não, 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 eu fui pegar aqui. Eu sei, tô gritando. Ai, eu e a Isis, que bem-mãe. Ai, será que sobrou? Será que sobrou salada de fruta? Tá isso? Tá isso? E ainda pegou, não. Aí. Mas calma, vovó, isso aqui eu vou explicar. Nossa, eles querem que a gente virie um pau mesmo. Né, cara? Eu vou virar um pau mesmo. Vamos lá. Eu vou virar um pau mesmo. Coisa aqui. Nossa, querido, nem eu tô sob o meu óculos. Próxima roça eu vou votar em ninguém. Então nós não queríamos descer com o meu óculos, mas é que não é muito caro de pôr, gente. Que aqui que aquilo tem a cumprir. Tá. E aí, eu vou tirar um, dois e tudo, sem nem pensar nos outros. E aí, Bruto, nossa... Eu não tenho sangue de barato. De manhã, a gente vai, levanta, sem nem tomar café da manhã pra cuidar das coisas. Aí, hoje, teve gente que chegou aqui, a gente tava, como não tinha nem partido queijo. Eu já fui partindo, já fui comendo, sabe? Sem nenhuma. Não, nunca vou brigar por causa disso. Não, eu também te falei isso, mas eu só uma coisa pra eu estar falando isso aí. Eu não como um peito de peru e queijo desde que eu cheguei nessa casa. Não como o pão... Alguém aceita, gente, um pouco de energético? Não, não como o pão, desde que eu cheguei, mas eu não vou brigar, porque não é meu filho. Não vou brigar, porque isso não é da minha educação. Mas é muita sacanagem, entendeu? Porque eu não sou brigada a comer o pão e o queijo na hora que a pessoa quer comer todo mundo. Eu quero comer a tarde, entendeu? Sim, exatamente. Não é por causa da comida, é por causa do espírito do grupo. Lógico. Que você pode vir querer a comer à tarde. É. Essa é a linha de raciocínio. Foi definida assim, todo mundo concorda. Exato, exato. Eu também, agora eu tô tendo que comer de manhã, porque eu não posso deixar pra tarde. Porque se eu deixar pra tarde, eu não tenho mais. É o pensamento do grupo, não é que caralho, pô, eu tô com fome e tal, agora eu quero comer. Pô, tá bom, bro, mas... Então espera, então vamos partir o negócio do jeito que tá sendo partido, pra dar pra todo mundo. Exato. Não adianta chegar e pegar um bife. Hoje eu comi pão com requinjão, ainda tem. Porque eu tô evitando de comer esse negócio, porque eu sei que tá sendo muito regrado, entendeu? Esse presunto, esse peito de peru. Tudo é regrado. Então, eu tô... Não, nem bom. Eu não acho que eu gosto de requinjão mesmo, sabe? A granola não é que tem que ser regrado, não, cara. Tá sendo feito de um jeito que dá pra todo mundo. Dá pra todo mundo, entendeu? Óbvio que dá pra todo mundo. Agora, não adianta um meter a mão pra fazer. Se a gente já tá se propondo a fazer de uma forma, é porque, assim, é a fatia mais fininha que a gente se preocupa em cortar. Inclusive, corta a dedo pra sair. A mais fininha é pra dar pra todo mundo. Então, não vai adiantar um chegar aqui, meter a mão e ele tirar um bife do negócio. Porque tô com fome naquela chama, sabe? Não sei, cara. Mas é a falta do pensamento do coletivo que tá começando a me tirar do sério já. Entendeu? E nego não se toca nessa porra, cara. Nego, não se toca, brother. Nunca preciso, nunca conviveu em grupo, cara. Eu não vou brigar com essa coisa, senão eu vou gritar. Ai, eu vou logo, logo. Tô na minha calma. Não, eu tô na minha, assim. Não, ó, acho que consciência cada um tem que a sua. Mas não tem. Não tem, não tem. Não tem. Não tem. É aquele cavalo, tem que falar na hora, senão não adianta. Não tem. Não precisa, pode deixar que eu vou falar. Pode deixar que eu vou falar. Cadê a porra da jarra, brother? Eu vou falar naquela chaleira, brother. Eu vou perder. Oi. Nessa aqui? Não, foda-me, eu não tenho água em casa. Claro, não, deixa ela ver. Eu viajando. Eu viajando aqui. Aparece. Ai, ai. Quer que eu te ajude? Não, não. Esvaziou? Esvaziou ele? Só deixa no poço ali, por favor. Por favor. É festa nessa merda, eu também fico sentado tomando cerveja. Ah, não. Ah, não. Não, o homem... É pequenininho. É uma porra de um saco pra dar porrada. Ai, tanto nome, feio. Sai dessa boca. Se foda, mano. Trabalho direitinho hoje, porque o chefe tá muito bravo. Nossa. Calor demais lá fora. Tá muito quente. Falta de meio dia. Medi pouco. Mas já é, já tá. Mas já é, já tá. Corta o menino. Tem frango e carne todo dia? Não. O que é? 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 A carne que eu dei hoje é muito sacanagem. É nada? A gente tá sem água é muito sacanagem. O que é? Não tem nada? É tipo nada? Não. O chuleto. É de novo aquele tibonzão? É muito... Ah, você tirou do caralho. Agora deixa pra denoite. Ou não. Eu vou fazer comida pra caramba agora. Tu sabe, sobra? É, faz... Já que vai fazer, faz... Uma vez. Nossa, aquele coco tá olhando pra mim toda vez que eu ombro. Eu vou fazer comida. Tá. Eu vou fazer a comida. É isso. Mas Vini, ele veio até aqui com essa porra, tu falou que ia passar, me menti, perguntei se você queria que os ovos passassem. Se fosse os ovos, você ia deixar, né irmão? Só deixar do lado ali do posto que a gente enche, tem estresse. Não, eu enchi e coloquei lá. Pode encher e colocar no decorrer. Correr. E aí? Senhora deseja. Posso beber um pouquinho desse suco? Lógico. Você toma com açúcar ou com adoçante? Pode fazer. Vamos fazer com açúcar que o adoçante só tem acho que mais dois negocinho. Uhum. Ombro, você vai ganhar. Porra. 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 Deixa, traz a rama. Tá manchado o meu ombro, né? Tá manchado. Eu quero pegar só. Tá manchado. Vou pegar só pra pretear. Cara, ficou muito preto, não tenho ideia. O que é um ser preto? O preto, espelho minha cor. É bom, tá preto? Tá, tá, não achar. Não, pega o que tá fora. Tão preto, tão preto. Tá bom. O meu guri não cresce, proporcionou a minha cor. Vou botar aqui, tá? Ah, vou botar, vou botar. Não deixa mais abrir. Eu não tô conseguindo parar de falar. Eu vou acabar com a minha coxa. Não fala, eu vou falar. É suco não. É bom. Tá bom? Tá bom? Qual peça? Hum, eu coloquei o refrigerante lá no congelador. Coloquei o sistema gelar rápido, né, com o Chico lá. Boa. Deu 30 minutos pra ficar. Quer que coloque lá no suco? Fica até gelado, é melhor que você coloque. Melhor que botar gelado? É. Você botou o que lá, Angelis? Oi? Você botou o que lá? Só o refrigerante. Qual? Light ou o normal? Um light e um normal. Tá. Você quer tudo aí? De grande, até quieta. Tá de boa. Olha o barulho, porra. Indignado. Tem que cozinhar sem barulho, porra. Gente do mundo. Pode ser água poça? Não, tem que ser potável. Tem que ser potável? Tem que ser potável? Tem que ser potável? Tem que ser potável? Não, até não precisava tanto. Mas quando eu ia cozinhar, ia ver um bichinho frutuoso. Isso me dá um certo novo. Sim, não, faz com um pão. Tem que cobrir a massa? Isso. Isso, Tom. Deixa eu ver quantos tipos de alívio que a gente tem. Ah? Boa, velho. Tá aí. Vai começar? A caixinha de leite, só. Tem que cuidar da caixinha de leite, vai lá. Não, não é com essa. Você vai quente e melhor. Vamos ver outra coisa. A caixinha de leite é sem graça. Tipo, é um alimento que fica feio. Isso aqui. Não, mas tem que cuidar igual o bebê. Faz parte da prova, agora. Eu queria falar aqui. Na frente da... Rodrigo, é pra cá. Tô precisando de mais testemunhas. Faz parte da prova agora. Perdeu. Tu vai cuidar da angolinha agora, como ficou sua filha. Igual o bebê. 24 horas. Mas eu não posso levar lá pra fora. Calma aí. Cadê a ficha? Se for pegar a sol, tem que pegar a sol junto agora. Não, eu não posso levar ela pra fora. Tem que fazer tudo junto agora. Pode. Ó. Devido a sua grande derrota e a mega ultra power vitória de... Você é uma perdedora. Não tô brincando. Eu quis sair idiota. Não, eu já tenho idade de ler a ficha. Com licença. Assim, você receberá agora a angolinha. Angolinha. Que você poderá dar o nome que você quiser. Isso. Ou ela já tem o nome? Não, ela tem esse nome lá, compatizado a outra que eu abri. Como que chama? Angolinha. Você deverá cuidar como fosse sua filha. Uhum. Com todos os cuidados necessários. E ela não deve desligar de você nem um minuto. Senão você será penalizada. A atividade deve começar imediatamente. A duração, duração de 24 horas, você será avisada quando encerra o prazo. Tá. Tá bom? Agora eu vou pegar sol. Eu vou deixar ela na cozinha. Não. Levar junto. Não pode levar pro sol. Pode. Vou levar pro sol, mas vou deixar ela fora do sol. Não vai ser penalizada. Ela vai ficar mais presa do que ela já é. Vou botar um biquíni nela. Por que eu boto um biquíni nela também? Pegar a marquinha. Aí bebê. Tu não abraça ela, então eu... Não, deixa ela aqui e ali. Não, tu não fez nenhum... Isso, ó. Por que você é afetuosa, isso? Tanto. Tem que dar carinho. Oi. Tem que tratar como se fosse tua filha. A cara da mãe. Mas tá pra nós a bichinha bonitinha, né? Galinha da Angola. A galinha ou a cara? A galinha. Quantos animais? Angolinha. O que que tem com esse animal? Tô falando com a galinha. Tô brigando. Minha baby, eu vou aceitar hoje que você faça o defrizante... O reparador... O... O... O protetor nas minhas costas. Ele nem gosta. Não sabe como ele não gosta, né? Fazer isso, né? Pode ser aqui ou pode ser lá fora? Pode ser ou não. As costas é melhor. Calma, calma, chefinho. Cabelo. É, isso aqui é os que não foi nem da mãe nem do pai. Aí eles secaram aí no meio termo. Esses daqui, ó. Porque agora eu vou entrar nesse sol já preparada, minha filha. Todos os dias eu vou pegar, vai sair daqui angolinha. Então tem que entrar bem cuidado. Fazer três diazinhos de sol. Uma xe esse... Ai, caralho. Eu gosto de tirar uma punição. Olha o bíblio que ela deu ontem, eu vou tirar uma lá. Tá bom, gostei? A rapaz não é a vontade. Com a vontade, né? Abraça, não é assim que você pega uma criança, só um pouquinho, ó, pé, não é assim que você pega uma criança? É assim, ó. Aí, você pega uma vergonha, cara. Não, vai lá, igual criança. Tá. Beleza. Agora sim. É. 24 horas, você será avisada quando acabar a prova. Tá, isso. Se tocar o sino, eu vou trazer de volta. Não pode, não pode levar pra fora não, né, Dona? Muito do teu filho. Cuida. Vai lá. Se tocar o sino, tu vai ter que ficar aqui dentro. Tá gripada? Mas ganhei a prova. Não tô brincando, gente, mas eu tava gripada já antes. Eu tava deitado, só escutei as entrevistas da Flavinha. Flavinha entrevistando as competidoras. Não, isso aqui tem as presenças especiais. Cara, o Victor entrou lá sim. Olá, 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 olá. Igual. Claro que eu não entrei. Olá. Vai lá, olá, olá, olá. Entrou.